Nós estamos aqui no Jardim Aeroporto, numa casa localizada na rua Navios Negreiros. A moradora dessa residência denuncia a situação desta casa, situada nos fundos da residência dela. O que acontece aqui? As pessoas utilizam a residência no fundo da sua casa para usar drogas, é isso? É isso, eles usam droga no final de semana, sexta, sábado e domingo, né? E já entraram na minha residência, já levaram a bicicleta e está com as duas semanas, o cara só não invadiu a minha casa porque o meu germo viu, e nós saímos correndo atrás do cara. Essa residência dá de frente com qual rua? Dá de frente com a Orquízia. E a senhora já denunciou a situação para o proprietário da casa? Já, mas só que ele não quer falar com a gente, né? Quando a gente vai atrás e conversa com ele, ele entra no carro dele e vai embora, ele não quer conversa com ninguém. E a polícia, o que faz? A polícia já invadiu aqui uma vez, que teve um tiroteio aqui na frente da minha casa até, tem uma marca de uma bala, né, na minha casa, e a polícia invadiu aí, e o pessoal sai correndo. E outra também, tem muito lixo aí, né, e eu tenho uma neta recém-nascida, e fica isso aí. Toda essa sujeira aí, ele não toma providência de nada. O medo paira. Com certeza, porque o quintal é muito baixo, né, você está vendo aí, né, e a gente fica com medo até de sair de casa, porque se sair e quando voltar não tem nada, só as paredes.